e depois tá vendo arranquei todos esses mato daqui ó método aqui aqui daqui ó aqui tudo aqui aqui ó ó tudo limpinho agora é o depois Estava tudo cheio de mato Tudo feio Agora a gente deu uma geral E tudo pronto Agora eu vou tirar a raio da sujeira ali Tudo bonitinho Buraco aqui Tudo certinho Não sei não ser do vídeo não Vai ficar tranquilo